Eu queria falar, olhando diretamente nos seus olhos, porque eu tenho uma palavra de esperança para o povo brasileiro. No meu governo, nós combatíamos a corrupção. Nunca teve um único caso de corrupção no meu governo. Quando teve essa corrupção, eu mesmo investiguei. Eu mesmo mandei me investigar. E é por isso que hoje eu sou inocente. Inocente pela ONU, inocente pelas Nações Unidas, inocente pelo Tribunal de Uganda, inocente em Cuba, inocente. Sou inocente. E no meu governo, você se lembra, o pobre tinha aquilo que comer. O pobre, se quisesse ir para uma faculdade, ia para a faculdade. Ia para a faculdade, se usar. Mamãe quer se usar, mamãe quer se usar. Vai para a faculdade, meu filho. Vai se usar. Vou, vou, sou pobre, vou se usar. Era assim. O pobre podia andar não só de ônibus. Chega lá no ônibus. Ah, você conhece o pobre aqui? Não, não, não. O pobre podia andar de avião. Se quiser chegar, sou pobre. Você é pobre? Você é pobre? Quero andar de avião. Então venha. Venha. Venha andar no avião. O pobre, se ele quiser, ele podia até andar de espaçonave. Elon Musk. Chega lá, Elon Musk. Sou pobre. O Lula é presidente. Então venha, venha, venha. Agora mesmo, vamos sobre o espaço. Era assim. A luz. Não se pagava conta de luz. Nem se tinha luz. E quando teve luz, não se pagava mais. Tinha gás. Para você comer. Não precisava mais comer calango. Isso aí, isso aí. Ah, picanha. Que que é picanha essa? Está estufando? Era assim. Você sabe muito bem que era assim. E o Lula ontem foi no canal do... Da CNN, né? Dar uma entrevista para o William Wagner. O William é muito esperto, bicho. É muito inteligente mesmo. O bicho leva... Lembra as coisas de cabeça. Vocês já assistiram o Lula no Jornal Nacional que o Animatube fez aqui? Porque ele fez, né? Eu sei que às vezes dá vontade de dar risada, mas quando você presta atenção na realidade mesmo que o povo continua acreditando em um bandido como o Lula, é rir para não chorar, na verdade. Então, ele fez lá o Animatube, né? Não sei se vocês já assistiram. Ele já está com mais de 300 mil visualizações. Ai, cara. Meu Deus do céu. Olha lá, beijando a mão de Lula. Candidato! Você vai escolher um PGR da lista triples e um cupim cheio em mundo como é o caso de agora? O PGR que nós temos agora é o PGR que o PT escolheria. Renata, eu vou deixar eles com uma pulguinha atrás da orelha. Sabe por quê? Sabe por quê? Por quê? Por quê, Lula? Por quê, pai? Vou deixar ele com uma pulguinha atrás da orelha. Sabe por quê, Renata? Por quê, Lula? Por quê? Porque minha mãe era analfabeta. A gente tinha que sair para comer cuscuz. E quando não tinha cuscuz, o que a gente fazia? Pegava areia e comia areia. Olha o Pirócolis aqui, o boneco de pau de óculos. Puta merda. Então, assim, nós estamos completamente fodidos, né, bicho? E ele foi lá para o William Black começar a mentir para caralho. Mentiu que nem... Eu não sei mais o que que... Sabe, você vê essas campanhas eleitorais, você vê um bandido como o Lula, um bandido como o Bolsonaro, mentindo e o povo acreditando. Você fala assim, cara, esse país aqui só dá certo se tiver um transplante de povo, porque o povo é muito burro, cara. O povo é muito burro, o povo é muito ignorante, entendeu? E pior ainda, o povo dá chance, como grandes cornos mansos, né, cornos mansos, eles dão chance para aqueles caras que traíram tudo aquilo que prometeram durante a campanha. Além de não cobrar, ainda votam de novo. Só dessa forma você explica um lixo como o Fernando Collor de Mello voltar à política brasileira. Para você não ser um corno assim, um corno manso, desgraçado, verifique a sua inscrição nesse canal, o gostinho, o sininho. Você sabe que isso é muito importante, portanto, faça agora. Muito bem. E tem também o canal de cortes que é gerenciado pelo Caio, um amigo meu, e ele pediu para divulgar durante essa semana. É o primeiro link aí na descrição. Dê uma força lá para o Caio, que está fazendo esse trabalho com os cortes aqui do canal. Muito bem. Então, Lula foi para a CNN. E você vê como é patético esse cara mentindo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor... O senhor teve dois mandatos, depois veio o Dilma. Durante todo o tempo. Você precisa ver, William, que eu fui inocentado por toda a sua... Mentiroso. Você não foi inocentado por nada, seu desgraçado, maldito. A única coisa que aconteceu foi uma manobra no Supremo Tribunal Federal, que o Fachin tentou salvar aquilo que restava da Lava Jato, porque Cássio Nunes iria chegar lá já votando pela suspeição do Sérgio Moro, que poria em risco toda a Lava Jato. Mas a galera estuda? A galera sabe o que é? A galera não sabe de porra nenhuma, cara. A galera não sabe de nada. Então, Lula não foi inocentado de absolutamente nada. Através de uma manobra jurídica, o processo dele voltou para a estaca zero, exatamente como o que aconteceu com o processo do Flávio Bolsonaro, que não foi inocentado de absolutamente nada. Volta para a estaca zero, mela o jogo, certo? É como se tivesse aqui, tá aqui o jogo de xadrez. Já deu checkmate. E aí o adversário chega aqui, através da manobra jurídica. Caça, merda! Isso aqui não! Esse jogo você não venceu! Aí caga em cima do tabuleiro, vamos outro! É assim, a justiça brasileira, nas últimas instâncias, funciona dessa forma, tá? É exatamente desse jeito. Então não foi inocentado de nada, assim como o Flávio Bolsonaro também não foi, tá? E ele continua mentindo dessa forma, mentiu do começo até o final, que no governo do PT, o povo comia, comia. O governo do PT assumiu, em um tempo, de bons ventos das commodities. Você não sabe o que isso significa, vá pesquisar. As commodities do Brasil estavam altamente valorizadas. O minério de ferro nunca se precisou tanto de minério de ferro. E o Brasil vendeu isso, o PT roubou a maior parte e distribuiu para o povo migalhinhas. Certo? Depois de ter a casa arrumada no governo do Itamar Franco, ele vai lá. Itamar Franco vai lá, rega a plantinha, ela começa a florescer e o cacete, e vai lá lula e come os frutos e joga o bagaço para a galera. Então o bicho continua mentindo e o Ilan Wack, o Ilan Wack, é assim que se pronuncia, porra, mete nele. Então olha só, para a gente... Vamos ver o que aconteceu nesse período, logo depois que o senhor, o senhor teve dois mandatos, depois veio o Dilma. Nós tivemos, como o senhor descreve, uma política voltada para criar superávites primários, ou seja, a capacidade de pagar, de criar o superávit sem considerar o pagamento de dívida. Isto foi se deteriorando já no seu segundo mandato. Você está entendendo o que o Ilan Wack está falando? Porque isso aqui já é uma maquiagem dos dados. Uma política de ter superávit, ou seja, o governo arrecada mais do que o que gasta, só que maquiado, porque dentro desses números não estariam ali aquilo que deveriam pagar de dívidas. E a dívida pública de Luiz Inácio Lula da Silva também explodiu e acabou na desgraça total de Dilma Rousseff. Quais as propostas foram? São os números, eu não vou brigar com ele. A cara dele é sempre assim, ele é a cara de indignado. Aí a cara para o Ilan, é sempre assim, é indignado. Ele é a alma mais justa do país, olha só. Mas a cara dele, você tem que ver a cara, você tem que prestar atenção na cara, olha só. Vamos pôr aqui. Passou de 3,5% de superávit primário para um déficit de 4,5% ao final do governo. Não, ele é verdade. Essa é a verdade. A gente checa. O que eu quero descrever. Aí ele vai procurar nas pastinhas dele, ele vai lá procurar nas pastas, né? Só que não encontra porra nenhuma e deixa as pastas de lado. Vamos falar de outra coisa. Você vai ver, você vai ver, vai para a gente fazer isso. É, para lhe mostrar. O que eu quero mostrar, para lhe perguntar, é assim. Isso aqui era a Suécia, onde a Dilma estava no... A Presidente da República é a Suécia. Gente, a ideia de que o Estado seria um grande indutor do crescimento através de volumosos investimentos e papel dos bancos públicos, essa ideia acabou no maior desastre econômico brasileiro do século. Nenhum país que não esteve em guerra perdeu tanta renda como o Brasil perdeu ali entre 2014, 15 e 16. E é verdade, cara. Ou seja... Ah, não fale isso, meu caro William. A fórmula, aparentemente, não funcionou. Ele está procurando a... Ele está procurando os dados, só que ele não tem os dados do final do mandato da Dilma. Então, ele chega lá e fala... Esquece, William. Vamos falar do meu mandato. O senhor vai insistir nela? Eu vou... Deixa eu te contar... Vamos largar essa porra aqui. Foda-se esse negócio. Deixa eu te contar uma coisa. William. A minha mãe era analfabeta. Era analfabeta e a gente saiu para comer calma. Não é? Eu vou investir na forma que foi um sucesso extraordinário. Eu vou... Um sucesso extraordinário, maldito. Ele acabou de falar, ele acabou de falar que foi a maior tragédia do século brasileiro. Aquilo que a administração petista da Dilma Rousseff fez com esse país. Tá? E todo mundo se lembra, mano. Não é possível, cara. O brasileiro, ele tem cabeça... Sabe? Ele tem memória curta. Aliás, um dos maiores desgostos é você ver aquela galera que lutava pela Lava Jato. Pela anticorrupção, para que o governo fizesse uma reforma tributária, uma reforma trabalhista, para que o governo fosse decente. Hoje estão lá louvando a pemba de um bandido como o Jair Bolsonaro. Isso não é indignante, mano. Sou só eu. Porra, cara. Será que sou só eu, meu irmão? Não é possível, bicho. Não é possível. Nesse país aqui, o fundo do poço é só uma etapa. Né? Vou separar o data que você parou. Vou pegar o meu mandato. Ah, já esqueceu. Vamos separar esse dado aí, não vale. Vamos pegar o meu mandato. Sim, meu irmão. Você surfou durante oito anos em bons ventos de commodities. Em bons ventos de commodities. O que você fez para a infraestrutura desse país? Nada. Estamos completamente fodidos. Completamente arregaçados. Você deu lá uma migalhinha para o povo? Que foi o seu bolsa esmola que você deu para a galera? Né? Mas nada. Mas nada. O país completamente fodido. Eu vou lhe contar algumas coisas para você saber. Quando eu cheguei na presidência da República... Aí ele vai começar a tirar o número do cu. O nosso fluxo de balança comercial era 108 bilhões de dólares. Nós deixamos com quase 482 bilhões de dólares. O nosso fluxo comercial com a Argentina era 7 bilhões de dólares. Quando deixamos a presidência era 39 bilhões de dólares. A Argentina está completamente quebrada. Vocês financiaram diversos projetos na América Latina. E os caras deram calote no Brasil. Nunca pagaram porra nenhuma. E o cara conta as coisas como se fosse. Tá ligado? Uma maravilha. A América Latina está quebrada por políticas idênticas à sua. Seu desgraçado. A sua é do Bolsonaro. Porque não mudou nada a política do Bolsonaro. A política do Bolsonaro é a mesma merda. Certo? Ou você é desses gados imbecis, aicornos, mansos... Em vez de ficções que são nesse canal, hein, cara? Senão você vai virar putinha de político mesmo, hein? Quando eu cheguei na presidência nós tínhamos 380 bilhões de reais de crédito em todos os bancos privados e bancos públicos. Quando eu deixei eram 2 trilhões e 700 bilhões. E o que aconteceu? Quanto que estava valendo minério de ferro? E o que você fez para que o minério de ferro pudesse valer isso? E as comodidades brasileiras? Sabe? Caralho, mano. Caralho, caralho. É a mesma coisa que o Bolsonaro falar que criou emprego. O vagabundo não criou absolutamente nada. Não criou absolutamente nada. E os empregos que foram recuperados pós pandemia são de pessoas que escolheram assinar as suas carteiras de trabalho por até 80% menos do que o que recebiam antes da pandemia. Uma pandemia que esse desgraçado não cuidou. Que chega lá o Nelson Teich com ele com o plano de isolamento inteligente. Ele mandou o Nelson Teich enfiar aquilo no rabo porque... Olha, se você não aprovar a coloroquina, eu não quero. O que é isso, filha da puta? Nós não precisamos, nós não podemos mais deixar esse país na mão de filhos da puta da linguinha presa. Se o filha da puta tiver a linguinha presa, não vote. Não vote. Porque esse país é um país capitalista que não tinha capitado. Sabe? Uma coisa importante que as pessoas não sabem é que... O que as pessoas não sabem? O que as pessoas não sabem, Lula? O maior processo de capitalização da história do capitalismo no mundo... Isso é um filha da puta. O maior processo de capitalização da história do capitalismo no mundo... Foi eu que fiz. Não tinha dinheiro. Não tinha capitalismo. Quando essas pessoas vinha e dizia, eu trocava o calango. Tinha um calanguinho. Você quer drogar esse calango? Pelo quê? E aí eu segui e inventei dinheiro. Inventei dinheiro, William. Fala, tá? Foi feito aqui, na cidade de São Paulo, na sede do Bovespa... Até ele ri, mano. Até ele ri, caralho. Dizem assim... Tô muito louco. Tô inventando a porra toda. Foda-se. Quem se foda? Você acha que o quê, mano? O galera quer comer picanha. O galera quer entender de superar. Sabe, né? Que superar. Foda-se. Vou tirar o número do cu aqui. Sobrá depois da descoberta do pré-sal. Então esse país estava funcionando bem. A Dilma, no primeiro ano, cresceu 4%. Depois cresceu 2,9%. E é uma merda. É uma merda. É patético. Um país como o Brasil crescer 4%. E depois foi negativo. E continua negativo até agora. Toda essa mentira que o Jair Bolsonaro conta hoje, que o PIB está crescendo, é um mentiroso desgraçado. O PIB teve uma queda gigantesca. Se cai 15% e você recupera 2%, ele acha que teve uma grande... Olha como o PIB está crescendo. Gente desgraçada, meu irmão. Que gente desgraçada. Que gente puta. Que gente puta. Só gente puta. Puta. A crise mundial foi se agravando. A Dilma percebeu que tinha que fazer... Nós fizemos a desoneração de quase 540 milhões. O que eu acho que foi um equívoco. Quando a Dilma tentou mudar, ela mandou a medida provisória tentando mudar. O Congresso Nacional rejeitou. Desoneração... É o Congresso. Quando a Dilma começou a trabalhar. Porque a Dilma queria. Eles não estão deixando o nosso mito trabalhar. Meu presidente. E se você dá uma olhada aqui na entrevista, meu irmão, por isso eu estou falando, adianta, cara, esses políticos não. Você pega aqui os comentários. Lula CNN. Está aqui, ó. Lula CNN. Olha lá. Você vai ver aqui os comentários. Olha só. Meu presidente. É o Lula. Parabéns pela entrevista. É o entrevistador. Protagonista. O Lula. Está meio presidente. É isso aí, cara. Sabe? É muito... É muito... É nojento, cara. Né? Você tem aí alguns... Eu sou culpado de ser inocente. Que é a frase que ele faz. Eu sou culpado de ser inocente, William. É a mesma coisa que o Bolsonaro faz. Cara, vocês estão ficando louco, mano. Vocês estão ficando louco, brother. Sabe? O país entregue a esses dois bandidos malditos, cara. Um que descobriu tudo aquilo que prometeu durante a campanha, cara. Dos dois. Dos dois desgraçados. É uma remuncia fiscal importante. Pois é. Mas não rendeu emprego como se esperava. Não é importante se você fizer com tanta partida. É importante se você fizer. Mas não ouve. Em tempo de crise com tanta partida. No meu governo eu fiz 47 bilhões acertado de patroa e sindicato. E depois o governo... É, que depois, aqui depois. Foi feito 540 bilhões de 2018. Quando o senhor começou o governo... Não, não, não. Tira do posto os números fora. De nenhuma privatização do... 500 milhões de brasileiros mortos. Ele matou todos os brasileiros e ainda colocou mais 300 milhões ali para morrer também. Só no crédito. O senhor antecessor, Fernando Henrique, agora o senhor está falando em revés... Não, eu não falei em privatização. Eu não falei em privatização. Ah, vai se fuder. Enfim, olha, é o seguinte. Nós vivemos num país de bandidos desgraçados. Quem pode nos salvar? Nós mesmos. Como? A partir do momento que você deixar de ser um gado maldito de político. Um gado maldito desses dois bandidos ou Lula ou Bolsonaro. A única chance que nós temos é cobrar quaisquer que seja o bandido que chegue à presidência da república e escolher bons deputados. Tá bom? Aqueles que pelo menos cumpriram e honraram aquilo que prometeram durante a campanha. É a única coisa que dá para fazer. E cobrar. Certo? Porque quando eles têm medo do povo, aí, meu irmão, eles andam pianinho. Então é a única chance que nós temos. Verifique a sua inscrição nesse canal agora mesmo. Isso é muito importante. Gostinha, chininho. E é isso. Mais um dia no País do Bandidão aqui. Um grande abraço a todos vocês.